Eu vou viajar, vou ficar aqui na terça e na segunda-feira. Vou ficar na minha conta. Sou porque eu estava vulnerável, né, cara? Sou porque eu estava vulnerável. Estava parado, levei um tiro e morri. Eu queria parar com... dar double kill para todo mundo, mas... como o meu lag... ele se lembrou de voltar... é difícil. What? Ou você estava ali, Dark? O cara que está na minha frente aparece o Dark, mano. Esse Dark gosta de levar tiro. Nossa, já estou com 10 quilos. Eu disse. 16 ou porta-rala? 16 ou porta-rala? Nãoược. Nele, cerca de um liksom. Ah, tô morrendo lá em com apertaço. Nossa, eu larguei agora. Só vi a pia atrás de mim dando tira fazendo triple kill. Tchau, Dark Mataram Quem me matar seria banir Eu queria poder nascer Né, Bia? Queria poder nascer pra jogar um pouco Mas eu não tenho que levar tiro na cara Não consigo nem respawnar Meu Deus Toda hora um tiro vem na minha cara E me mata E o tiro ainda é bugado ainda por cima Vou matar o Loni Errei O Loni me matou Eu disse que era matar o Loni O Loni De três Tá que você é cruzão, hein?